Na aventura de hoje, aqui no Roblox, o último a sair do círculo ganha Robux. Pra quem não sabe, Robux é a moeda do jogo, que só pode ser adquirida com o dinheiro da vida real. Então, McFly, quem perder vai ter que tá comprando Robux pro amigo, entendeu? Pois é, JTAP, se prepara porque hoje você vai ter que gastar seu dinheiro, hein? É isso que a gente vai descobrir, então sem perder tempo, vamos jogar aqui uma partida. Lembrando que são três rodadas desse desafio, e quem fizer mais pontos, vence. E essa é a primeira partida. Nossa, o que? Eu já tô fora do círculo, ele ficou brinqueiro. Calma, calma, mas ainda sobrevivi, eu tô vivo, consegui aqui correr pra ele. E agora, a próxima fase, eu tenho uma bobina de velocidade, eu consigo correr muito rápido. Olha isso, McFly. Ah, aí fica fácil pra você, né? Um super poder nessa partida. É, pera, a gente dá pra ficar parado que eu consigo um negocinho aqui, então. É só ficar parado e... É uma mesa! Nossa, você ia arremessar essa mesa pra que eu fosse lançado fora do círculo, mas não vai funcionar não, McFly. O que se eu fizer? Tipo um tornado. Eu vou correr ao redor aqui de você, fazer um super... Olha o laser! O laser! Ai, eu nem fiz o laser! Quase que eu peguei ao lado. Tem que pular, tem que pular aqui o laser. Lá vem ele. Nossa, e o que que é isso? Não! Nossa, foi por pouco. Olha o laser de novo. Tá, agora o laser sumiu, e veio uma caixa surpresa, e o círculo tá encolhendo de tamanho. E agora? Eu não consigo ver o que que é isso. O que que é isso aqui, será? Essa, vai lá fora do laser pra ver. Não, eu não vou lá, não. Eu não vou lá, não, McFly. Deixa quieto. Eu não vou nem querer saber. Ai, o que que é isso? Tá, pera. O que que é isso aqui, McFly? Não tô enterrando nada. É um desafio, eu acho. Eu tenho que completar esse desafio, hein? Eu acho que o chão vai virar lava. O chão vai virar lava? É isso mesmo! Você tá certo! O chão tá virando lava! Calma, 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 calma. Eu vou vir até aqui, ó. Beleza. Sobrevivi. Olha o laser de novo. Ele é chato, hein? Então ele tá ficando mais rápido. O que que é isso? Eu recomendo você ficar parado, tá? É, eu também recomendo você ficar parado, McFly. Não pula o laser, não. Vê o que acontece. Beleza, hein, ó. Por enquanto tá empatado aqui, né? Essa primeira rodada. Opa, o que que é isso? Um boliche, gente tá pegando os cones. Um boliche? Aonde? Aonde você tá vendo? Olha a bola gigante, amigo. Ai, o que que é isso? Nossa! Não! Não! Olha os cones, eles tão voltando. Pula! Nossa! Olha o vento, tá puxando a gente. Eu tô vendo, tem um aspirador de pó. Tem um aspirador de pó. Tem que correr, tem que correr dele, McFly. Nossa, ele puxa. Eu tô ficando cada vez mais difícil. Opa, parece que eu tenho uma bomba aqui comigo, hein? Como é que eu tenho uma bomba? Não, não! Errou! Errou a mira. Errou a mira. Nossa! É, mas eu consegui uma mesa. Toma essa, McFly! O que? Eu empurrei, McFly. Eu empurrei? Eu empurrei, McFly. É, quase, quase que eu fico parado ali. Nossa, tem uma roda gigante a caminho, McFly. Tem uma roda gigante a caminho. Eu tô vendo. E agora? Será que ela vai passar por aqui? Eu acho que vai, a gente tá vendo. Eu acho que vai. E agora tem um zumbi aqui, ó. Tá vendo? Tem um jogador meio zumbi. Ele vai fazer de tudo pra derrotar a gente também. Calma. Um zumbi e uma roda gigante. Nossa! O que é isso? Ah! Um trem! Olha o trem! Nossa! Eu saí do círculo. Eu saí do círculo, mas eu voltei. Consegui voltar a tempo. Eu voltei a tempo, mas essa vez quase fui atropelado. Eu vi que se você sai do vidro, você não perde direto. Você vai perdendo vida aos poucos. É, se você sai do círculo, você vai perder... Nossa, o meteoro! Meteoro... Ah, não. Agora complicou. Ah, tira o zoom, que fica mais fácil de ver os meteoro... Por que que eu tô te dando dica, McFly? O que é isso? Caiu um taco aqui. Nossa, é que tem comida. Tem meteoro, é uma chuva de coisas. O quê? Nossa, pensei que tinha caído em cima de mim o meteoro. Meu, não sei o que fazer, pessoal. Só tô correndo. Ah! Só tô correndo. Não. Olha o vento, olha o vento agora. O ventilador. Tem um ventilador gigante, pessoal. Olha esse. A gente fica parado. Ele assopra. Ele assopra pra longe. Ah, ah, ah. Ah, McFly! McFly! Ah! Não! Fica aí! Ah! Eu tenho que voltar. Não! Não, 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 não. Essa foi por pouco. Meu, essa foi por muito pouco. E ainda tem esse zumbi aqui, ó. Esse cara que quer derrotar a gente. Ah, é, posso seguir super pulo, JP, você não. É, o McFly tem super pulo. Mas eu tenho... O que que é isso aqui? Nossa, é um secador. E se eu assoprar aqui? Pera. Não! Não, 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 não. O McFly saiu voando pra longe. Isso! Ele vai ser derrotado. Não! Ele não vai ser derrotado. E eu venci a primeira partida. Olha só o tamanho do círculo, pessoal. Ele ficou minúsculo. Mas tá 1x0 pro JP. Ainda tem duas rodadas, McFly. Dá pra você empatar isso daqui. Mas se você perder, já era, hein. Eu vou ganhar robusto. E lá vamos nós pra segunda rodada. Se prepara, McFly, porque se eu vencer essa rodada, aí eu já ganhei. O que que é isso? Calma! Não, 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 não. Eu tô quase saindo do círculo. Pula, pula, pula pra frente. Nossa, o aspirador de pó. O aspirador de pó. Corre, 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 JP. Nossa, só foi por pouco. A gente tem antigravidade agora. É mesmo? Dá pra pular aqui, hein. Dá pra pular muito alto. E tá falando pra gente não pisar na mina explosiva. Essas bombas que estão espalhadas pelo mapa. Mas tá fora do círculo, né? Então não tem... Ó, vai aparecer um cacto. Apareceu, tá. Então um cacto. Mas o que que esse cacto faz? É, se você tá onde o lugar que ele aparece, já era. Ah, faz sentido. Faz sentido. O que que é isso? Nossa, o que é isso? Não pode ser atropelado agora, Mcfly. É carrinho de bate-bate. Não pode ser atropelado. Calma, calma. Boa, é. Tem que sempre ir pulando. Tem que prestar atenção aqui nos dois carrinhos. Boa, é. Conseguimos sobreviver. Nossa, o que é isso? Nossa, tá caindo. Um, dois, dois, dois. Eu acho que só caiu uma por enquanto. Apareceu uma lula gigante. Um monstro. Cara, eu vou subir. Tô nem aí. Já tô subindo. Eu vim aqui. Não sei o que vai acontecer, mas eu vim aqui. Será que vai... O que vai acontecer, será? Ah, eu passei de nível. Boa. Ah, tá de boa. A gente tá seguro. Você não quer descer, não, Mcfly? Não, não. E você, Mcfly? Não quer descer, não? Desce, não. Tô de boa. Eu tenho um grande desafio. Você vai comprar o bolo. Acabei de ver que eu tenho uma bomba. Toma essa, Mcfly. Ah, não. Eu errei. Errei a mira. Errei a mira. Tem outra. Tem outra. Toma essa, Mcfly. Errei de novo. Caiu uma bigorna. Você viu que caiu uma bigorna? Eu vi. Eu vim aqui agora. O que? Nossa, o que é isso? Não, não vou chegar perto, não. É um ralo. Eu fui transportado. A gente tá bem. Pisa pra ver o que aconteceu. Não, não vou pisar, não. O que é isso? Tem um cantor. Olha, um gato. Olha isso. Tem um gato também. Tem um gato atrás de mim. Tem um arco. Eles querem atropelar a gente. Socorro. Socorro. Corre, corre, corre. E o que é isso? Nossa, agora tem umas hélice girando. Tem que desviar desses mobs. Nossa, ventilador. Ventilador. Tudo ao mesmo tempo. Ah, não. Aí complica, né? Olha o ventilador. Pessoal, corre. Corre, corre, corre. Nossa, essa rodada tá mais difícil que a primeira. Porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma frigideira. O que eu faço com essa frigideira, pessoal? Posso acertar o McFly? Vem aqui, McFly. Não, não, não. Vem aqui. Não, não vai, não. Vem aqui. Não, não vai, não. Ah, não. Acabou a frigideira. Não, eu consegui empurrar o McFly. Eu ia conseguir. Um vulcão vai aparecer? Um vulcão aonde? Ele tá jogando lá. Nossa. McFly, desvia. Como que desvita isso aqui? É, eu tô mandando bem, JP. É só ter muita calma. Nossa. Eu vou subir. Tá, eu tenho uma torre aqui. Eu vou subir nessa torre também. Ah, o JP, o JP não é esperto. Vem o JP ficar aqui atrás pra ganhar proteção. Não, ele sobe nisso, irmão. Eu tô subindo no mais alto da torre. Que isso? O mais rápido possível. Ih, o McFly não quis subir aí, ó. É, eu pulei. Teve problemas. Tá, eu tô subindo aqui o mais rápido possível. A torre desapareceu. Nossa, virou neve. É, tem neve. E eu tenho esse item que me ajuda a correr rápido. É, a neve, ela atrapalha um pouco. Porque a gente começa a correr e deslizar. Então vai ser mais difícil sobreviver os desafios. Será? Ih, o círculo tá encolhendo. É, o círculo encolheu. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Nossa. Porque sai o de dentro dele, leva dano e perde pontos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Ih, pera, vai cair alguma ajuda do céu ali, ó. Vai cair uns suprimentos. É mesmo? Olha só, cadê? Tá vindo suprimentos, pessoal. Ih, acho que ele vai cair fora do círculo. Aí também não vai ajudar muito, porque o círculo encolheu. Ah, não é? Se tivesse do tamanho normal, a gente ia conseguir ver. Mas agora... Nossa, o navio pirata cheio de bombas. Corre de bombas, McFly, corre. Corre, corre. Se acertar, eu acho que a gente ia lançado pra fora do círculo. Corre. Eu vou ficar parado. Tem que desviar, tem que jogar, tem que desviar. Vou ficar parado. Não tem esse negócio de velocidade, né? Ah, não, McFly tem uma velocidade. Eu não tenho, não. É, eu tenho... É, velocidade, tá. É impressão minha ou você ficou gigante, McFly? O que é isso? Agora estão caindo... É uma avalanche de bolas de neve. É uma avalanche. Tem que desviar das bolas de neve. E eu não vou. Ai, nossa. Acerte o JP, acerte o JP. Não, 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 não. Eu quero acerte o JP. Ai, olha o trem. Não, o trem me acertou. Calma, volta, volta, volta. Deu tempo. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Pera, pera. Dá pra ir pra aqui, tá. Tem um encanamento, beleza. Aí, você toma dano, você cai por fora. Ah, não. O que que aconteceu? Ah, ganhei. Você ficou parado do círculo. Descabou por muito tempo, ganhei. É, o McFly ganhou essa rodada. Tá empatado. Tá um a um. Agora a gente vai pra última rodada. Quem perder, perdeu. Entendeu? Quem perder, perdeu. Última rodada. Tá valendo quantos robux será, McFly? É mil robux que tá valendo? É mil. É isso aí. Você vai ter que me dar mil robux. Olha aí. Beleza, então. Valendo mil robux agora. Quem vencer essa rodada é o ganhador, hein? Ih, alguém vai encolher? Eu fiquei pequenininho. Ih, ah, não. Isso vai me atrapalhar. Só que, assim, pelo menos eu tô mais rápido. Então, não atrapalhou, não. Eu pensei que ia, só que eu tô bem mais rápido. Agora eu sou um hobbit. É, e eu ganhei uma moda de velocidade que eu tô muito nessa. É, o McFly também ficou rápido porque ele tem esse item. Tem esse super poder, só que não é pra sempre, não, McFly. Então, ó, não pode encostar no cacto porque senão a gente perde. Então, vou até me afastar aqui. Você ganhou uma coisa de gravidade? É, eu ganhei. Eu ganhei. Agora eu consigo dar super pulos. Olha só que legal, pessoal. Nossa. Eu pulo muito alto pra fugir aqui dos obstáculos. Nossa, o trem. Olha o trem, olha o trem, olha o trem, olha o trem. Aê. Foi tranquilo. Ah, eu pensei que o McFly já tinha sido derrotado, pessoal. Mas não, o McFly continua aqui, ó. Firme e forte. O quê? Minha cabeça. Olha só. O McFly. Eu sabia, eu sempre soube. O próprio Roblox identificou que o McFly é cabeçudo, pessoal. E agora? E agora? Olha só, eu consigo chegar aqui rapidinho. Ah, engraçado. Por que ele cabeçudo? Olha o cabeção do McFly. Nossa, isso é engraçado. É um tsunami, é um tsunami. Olha só, água. Ih, será que a água vai chegar aqui? Eu vou pular. Eu vou pular o mais alto possível. Ah, não, não vale. Eu não consigo pular. Aê, sobrevivemos, sobrevivemos. Isso quer dizer. Infelizmente, o McFly também sobreviveu a esse desafio. Aí, ó, todo mundo tem antigravidade. Todo mundo consegue pular alto. Olha que legal. Tá muito divertido isso daí. E o que é isso? Olha a pia. Pula ali no círculo vermelho. Ah, não, é uma bomba, é uma bomba. Nossa, pessoal. É, o McFly querendo me trollar. É que eu quero os mil robux que eles na pena. Eu sei você agora. Ah, tem que ir aqui. Não, 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 sai. Não, vai pular. Ah, nem venha. Não, 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 não. Consegui. Nossa, consegui, consegui, consegui. No último... Ah, McFly, não. Encolheu o círculo. Opa, tem um botão aqui agora. Cara, deixa eu apertar esse botão. Apertei. Apertei o botão, McFly. O que? Mísseis. São mísseis. É porque, né, tem que ser você, né, o curioso pra apertar o botão e aparecer um monte de mísseis aqui. É, o mísseis, o mísseis quase sumiu. Essa cabeça não vai sumir. Ih, bola de neve. Bola de neve. Ah, não. Cadê? Avalanche. Nossa, não tava vendo. De novo. Tá desse lado. Foi acertado. Nossa, foi derrotado. Não. Ah, é. Não é possível. Não é possível. E agora eu vou ter que comprar os Robux no McFly, pessoal. Nos próximos vídeos de Roblox, vocês vão perceber que o McFly vai ter Robux na conta dele. E com isso, ele vai poder fazer upgrades nos servidores que ele jogar, nos mapas ali que ele estiver jogando. Então acompanhem os próximos vídeos do canal, porque o McFly acabou de ganhar Robux, pessoal. Eu saí no prejuízo. Eu vou ter que gastar dinheiro aqui na vida real pra presentear o McFly, né. Ele venceu o desafio.